Olá a todos, eu sou o Milton Leite e gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betten, complementando essa transmissão. Vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E hoje temos Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. Menu, we're toque! A CIDADE NO BRASIL Está iniciada a partida. Bruno Henrique. Bola enfiada entre a marcação. Abriu o jogo pelo alto. Olha a bola chegando. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Procurando opções para o passe. Thiago Helena. Carrinho limpo na bola. Mandou a bola para o ataque. Tentou ali por entre os adversários. Madson. Tentou a bola pelo alto. Madson. Está livre na ponta. Escapou legal. Lindo lance. Bola na área. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Olha a chance. É gol. Ela foi para fora. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. René. René. Ele tenta encontrar alguém para receber. Rodrigo Caio. Os times estão se estudando neste início de partida. Tentando achar o melhor caminho para o gol. Marcelo Cirino. A metida de bola. Marcelo Cirino. Meu Deus. Que chutaço. Gol do Atlético Paranaense. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque do Atlético Paranaense. Leva o gol. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés. Mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Abriu o jogo na frente. Ele tem espaço para a jogada. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. procurando opções para o passe. A defesa tira o perigo dali. E o time retoma a posse de bola rapidinho. O Atlético Paranaense. Adicionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque. Como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no Rio. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear. Para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. René. Tentou ali por entre os adversários. Essa é perigosa. Bola esquisita para o goleiro, hein? Gonzalez. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Jogou na frente para ver o que dá. Foi bem na defesa. Foi muito bem. De Arrascaeta. Agora é com o Gabriel. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Olha aí. Uma grande chance agora. Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Final do primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda etapa. Opa! O segundo tempo já está rolando. O Flamengo tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. O que daí é que não vai dar certo mesmo. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Bola enfiada entre a marcação. Everton Ribeiro. Parar. A metida de bola. Belo passe. E ele aparece para o corte. O goleirão mandou lá para frente. Ele tenta encontrar alguém para receber. Marcelo Cirino. Jogou na área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Abriu o jogo na frente. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Foi uma jogada, uma tabelinha de cinema. Mas o assistente parou tudo. Bruno Henrique. Gabriel. Não está tendo vida fácil aqui hoje. Ele é o elo entre meio campo e ataque. Ou seja, tem que marcar muito forte esse cara. É agora. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado. Mas agora lembrei que eu já falei. Então eu não vou falar. Tá bom? Com o Paulo Contigo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Parar. Mandou a bola para frente. Procurando opções para o passe. Tentou a bola enfiada. Vai tentar ligar o ataque. Assim fica mais difícil, hein? Parar. Meia hora de jogo no segundo tempo. Mandou a bomba. Que beleza. Que chance ele perdeu para empatar. É, esse lance vai fazer muita falta no final. Não dá para perder um gol desse. Matheus Rosseto. Marcelo Cirino. Tem que abrir a jogada na esquerda. Ele tenta encontrar alguém para receber. Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. E a rascaeta. O juiz já está com a pinto na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Procurando opções para o passe. Tentou ali por entre os adversários. Pouco! 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 Vem o passe. Everton Ribeiro. Que lindo lance dele. A batida. Que gol. Chegou na hora certa. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Eles vacilaram. E acabaram perdendo o jogo.